No encontro, por acaso, atendente de sorveteria, que diz que foi importunada mês passado, reencontrou com esse homem. O que será que aconteceu? O que eles dizem? A gente vai ver agora, balança. A vítima diz viver dias difíceis. Minha rotina tem sido muito difícil. Não saio mais sozinha. Minha vida literalmente parou. Por ser uma pessoa conhecida aqui do bairro, não consigo mais sair, não consigo ir para locais que antes eu saía com a minha filha. Agora eu fico só dentro de casa, só saio com segundas e terceiras pessoas, se estiver acompanhada. Tenta uma medida judicial para proteção. Já fiz um boletim, já pedi medida protetiva, eles não me deram. Eu não tenho uma segurança e eu preciso e necessito voltar à minha vida normal, até mesmo para me sustentar e sustentar minha filha, porque é só mais bom, só vou. A atendente de 22 anos é a moça que mostramos no mês passado, se dizendo vítima de importunação sexual. As imagens da sorveteria que ela trabalha em Cariacica registram o momento que esse homem de 64 anos entra no local e a beija no rosto de surpresa. Ele continua se aproximando, mas ela o afasta. Depois desta cena, a jovem registrou o boletim, mas disse que no último sábado foi ameaçada pelo homem. Eu fui levando a estrelha para trabalhar, mediante ouvir ele na sacada da casa dele e continuei normal, entrei prendendo a casa da babá e questionei a ela. Ups, tá com medo, né? Falei com ela que ele estava me vigiando lá de cima da sacada da casa dele. Quando eu saí, ele já saiu com o celular na mão, gravar onda e começou a tirar foto e me gravar. Ela perguntou a ele por que ele estava tirando foto e gravando. Ele falou que não era nada com ela, falando que o problema era comigo. E em seguida ele começou a xingar nós duas. Depois disso ele foi e me ameaçou, falando que eu ia pagar caro por tudo que eu fiz na vida dele. O servidor público aposentado nos recebeu em casa e decidiu falar a versão dele dos fatos, com o pedido de não ser identificado, pois afirma que tem sofrido represálias desde que o vídeo foi ao ar. Eu sou cliente da soleteria. Já peguei até picolé fiado lá para depois pagar. A menina me conhece, eu moro no bairro há 50 anos. Como eu sou cliente, eu conheço a menina, conheço todo mundo, eu parei lá e falei, quando eu entrei, como eu tenho uma certa intimidade de freguês, eu entrei, ela estava sentada, eu dei um beijo no rosto dela e falei assim, boa tarde. Ela falou assim, não gosto dessas brincadeiras. Eu nunca fiquei ruborizado, igual eu fiquei ali, eu achei que foi, poxa vida, hein. Quando perguntado quanto ao beijo que deu na moça, sem autorização dela, ele disse que pediu desculpas. Aí eu falei, desculpa-me. E fui saindo, virei e falei assim, você troca 100 reais? Eu falei assim, não. Aí saí e vim embora. Sobre o último sábado, o aposentado afirma que o que aconteceu foi uma discussão quando viu a moça na rua da casa dele. Eu estava aqui no meu terraço e ela apareceu ali e tem um rapaz que mora em frente, eu falei com ele, não acredita. Eu quero nem saber se ela veio trazer a mãe doente, o pai, a babá. Não justifica, ela veio no meu portão me acusando de uma coisa gravíssima, entendeu? Como, como? Eu falei, olha só quem está aqui no meu portão, afronta. Aí a prima tomou as dores. Aí me chamou de velho tarado e eu respondi à altura. Eu só chamei a viatura, liguei para a viatura, a viatura veio até o local, disse que era para mim ir para fazer outro boletim. Foi onde que eu fui, solicitei outro boletim e pedi a medida protetiva. Só que, infelizmente, eles não me deram. Disse que medida protetiva é só dado para parentesco. Neste caso, todos os dois envolvidos registraram boletins na Polícia Civil. A moça registrou dois BOs, tanto no dia do primeiro fato da sorveteria, quanto agora, do último sábado, quando se disse ameaçada. Ele também registrou um boletim na Polícia Civil por conta de toda essa situação, disse que está sendo difamado e falou para a nossa equipe que foi à Delegacia de Crimes Eletrônicos para tentar um pedido de retirada das imagens de vídeo monitoramento do ar. Alguém fez a cabeça dela, bota para frente, que isso rende o dinheiro. Porque é impossível uma pessoa fazer uma coisa dessa com um camarada que é pai de quatro filhas, mora nesse barco de 50 anos, todo mundo me conhece, entendeu? Todo mundo foi na pilha. Eu gostaria que a lei seja feita, né? E que, pelo menos, eu tenha um resguardo, porque eu fico a mercer. Literalmente, a minha situação, o que eu peço é que eles olhem para mim quando eu fui vítima. Porque, literalmente, ninguém está olhando para o Lula. Então, vamos lá. Muita calma nessa hora. Vocês viram aí que a Natália Munhão, nossa repórter, fez o dever de casa direitinho. Ouviu os dois lados. Inclusive, esteve na casa desse aposentado. Ouviu, ele abriu o coração para ela, deu toda a versão dele dos fatos, explicou. Vocês viram ali ele dizendo e tal. Esse é o vídeo. Esse é o famoso vídeo que acabou virando prova a favor dessa menina. Porque ela foi na delegacia, foi no DPJ e registrou como importunação. Porque esse atendente, você vê que ele entra na farmácia, na sorveteria, né, gente? Foi lá, ele alega que ele é cliente dali, pá, e que já comprou lá, inclusive, fiado. É morador do bairro há mais de 50 anos, muito conhecido. E, segundo ele, ele tinha intimidade para fazer esse tipo de coisa ali. A polícia civil informou para a gente que a vítima fez um boletim de ocorrência por ameaça, prestou depoimento e representou criminalmente contra o investigado. E o caso, então, segue sob investigação. Teve o primeiro BO, vocês estão vendo aí, depois desse vídeo, depois desse registro. E agora o segundo, porque ela acabou indo parar em frente da casa dele, por coincidência. Ela foi lá na casa de um parente, de um conhecido, e ela diz que esse homem estava na varanda. Esse senhor estava na varanda, pegou o celular para filmá-la, para intimidá-la. Ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que ela provocou, que a prima dela entrou no meio da história, chamou ele de velho tarado, aí ele ficou bravo, respondeu também. Então, gente, você percebe aí que os dois lados dizem que tem razão nessa história. Então, o caso precisa ser investigado direitinho. E o conselho que eu dou para essa menina, enquanto não sai a medida protetiva, se mantenha distante. O melhor é vocês ficarem distantes mesmo, para evitar mais confusão. O processo está rolando, o juiz vai analisar o caso, e aí nós vamos ver quem é que tem razão. O importante agora é a gente não fazer pré-julgamentos. O caso está aí, já apareceu, esse aposentado está alegando que está tendo prejuízo por causa disso, porque o circuito está rodando, 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 e aí não tem mais jeito. Depois que cai na internet, vocês sabem como é que é, não é não? Então, vamos aguardar o desfecho dessa história. Tá bom? Vem pra cá!